E aí meus bruxos, e aí minhas queridas, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um hamburguinho clássico com bacon, uma cebolinha grelhada, um queijinho derretido aqui ó. Todo mundo sabe que isso daqui não é uma cozinha e eu tava procurando um jeito de colocar uma churrasqueira dentro desse estúdio. A gente tinha uma churrasqueira ali no canto, mas fazia fumaça, a gente começou a não conseguir gravar e tá aqui o que eu descobri. Eu descobri uma churrasqueira portátil, pequenininha, potente, cara, que não faz fumaça, cara, e que a gente vai colocar aqui no nosso estúdio e vai ser fenomenal. Olha só o design dessa churrasqueira da Fiscós. Dá uma olhada. Olha que bacana, olha que bacana, bonito! Eu tenho aqui nosso blendzinho de carne. Eu vou fazer um hamburguinho fino, mas se você quiser fazer grosso, não tem problema nenhum, não é mesmo? Eu tenho aqui nosso boleadorzinho de sorvete, eu vou colocar uma bolinha de carne aqui, que é mais ou menos a medida. A gente tira o excesso aqui, ó, e vou colocar aqui um papelzinho. Esse papel eu uso, na verdade, para ficar mais fácil para a gente manusear. Se você quiser amassar ele direto, ou na sua grelha, ou na sua churrasqueira, ou na sua chapa, você pode amassar. Eu não vou amassar porque eu não posso fazer muita força aqui nessa bancada. Então eu amasso aqui, ó. Eu vou modelar ele aqui. Não tem problema, como eu já disse várias vezes. Ah, ele ficou meio disforme. A ideia aqui não é ele ficar bonitão, a ideia aqui é ele ficar fininho. Eu vou colocar aqui, já na churrasqueira, uma rodela grossa, mais ou menos de um centímetro de cebola. Olha só, direto aqui, ó. E aqui a gente coloca um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de sal. E eu vou colocar também, já, uma fatiazinha de bacon aqui. Deixa eu ver, vamos colocar aqui, ó, quietinho, ó. Olha, isso aqui é dos deuses, cara. Olha isso. Eu vou deixar um tempinho aqui, porque a carne, ela vai grelhar muito rapidamente. Então vamos esperar esse bacon soltar um pouco de gordura. Vamos esperar essa cebola também dar uma grelhada. E logo em seguida a gente coloca a nossa carne aqui. Agora vamos colocar o nosso hamburguinho aqui. Olha. Ah, moleque. Então, nosso velho salzinho. Pimentinha do reino. E você que gostou dessa churrasqueira da Fiscós, entra no site que está aqui na descrição. E se você for comprar, ativa o cupom SANDUBAINSANO. Só que tem uma coisa, é por tempo limitado, hein, moleque? Give me a sign that I'll come running. Whatever the time, I'll be right there. Just see the word, you've got my number. There's a beautiful world I'm waiting to share. Every day, we share the same train ride. They're always small, I say hello. Cara, que sonho que é você poder fazer churrasco? Vou ter uma churrasqueira dentro de casa, cara. Isso é a melhor coisa do mundo, cara. Eu amo tecnologia. Eu espero vocês na sexta-feira. Eu vou fazer um teste na próxima sexta-feira. Esse vídeo de sexta-feira vai sair a meio-dia. Eu quero só ver, então, quem que vai assistir o SANDUBAINSANO a meio-dia. Então é isso aí. Até semana que vem. Fui!